Ó grande Papa São Címaco, vós que conseguisteis promover a paz em vossos dias, fazei com que eu seja um agente promotor da paz. Vede as aflições, angústias e dores que trespassam minha alma, e vede como se faz por tão pouco a guerra em nossos dias. Fazei, ó grande Santo, que possamos sempre promover a paz e receber as graças que por vossa intercessão pedimos a Deus Pai. Amém.